Vamos aprender o alfabeto de forma divertida? Vamos começar com a letra A. Vagal, A, abelha. Vamos ver outra letra. Essa é a consoante B, bolo. Agora vem a letra C, casa. Agora temos o D, dado. Que fácil! Olha só! Vagal, E, estrela. Divertido! Vejamos a letra F, fada. Agora vem a letra G, gato. Olha aí! A letra H, hambúrguer. Já chegou a vogal, I, ilha. Temos a consoante, J, jacaré. Inscreva-se aqui. Vem letra K. Tatiha! Aqui está o L, leão. Chegando a letra M, macaco. A letra N também está aqui, navio. Uau! Mais uma vogal, A, ovelha. Puxa, legal. Letra P, pato. Sim, temos o Q. Queijo. Consoante R, rato. Qual a consoante? Letra S, sereia. Inscreva-se aqui. Também temos o T. Tatu. Olha só! A última vogal. Letra O, urso. Vamos lá! Letra V, vaca. Uau! É o W. What's up? Já chegamos à letra X, xícara. E também à letra Y, YouTube. Por fim, chegamos ao Z, zebra. Inscreva-se aqui. Alphabet Kids.